Oi, meus queridos amigos, vocês sabiam que além do Grupo Wagner, se encontram mais do que 32 empresas de mercenários na Rússia? Pois, o Caio não sabia, né? Vocês sabem que o Grupo Wagner, você contava que tinha 25 mil soldados. E agora, o futuro do Grupo Wagner está em aberto. No entanto, ele não é o único exército mercenário. Há descobertas sobre pelo menos 32 exércitos privados. Depois que Yevgenev Prykotin, o líder do Grupo Wagner, deixou Moscou e foi para Minsk, o futuro do Grupo Mercenário permanece em aberto. De acordo com o presidente Putin, foram oferecidas três opções aos combatentes. Voltar para suas famílias na Rússia, entrar para o exército russo, regular ou com Prykotin e para Belarus. Os mercenários do Grupo Wagner, entretanto, não são a única empresa mercenária russa. São as informações. Atualmente, há conhecimento comprovado de 32 empresas mercenárias russas de todos os tamanhos. Parece improvável, no entanto, que a Rússia consiga se manter totalmente sem os mercenários Wagner. Afinal de contas, os mercenários operam não apenas na Ucrânia, mas também na Síria, na Venezuela e, acima de tudo, na África. Além disso, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, já enfatizou que a Rússia continuará a cumprir suas obrigações no continente africano. É seguro dizer que há pelo menos 1.600 a 2.000 mercenários na África. De acordo com as estimativas, há até 5.000 combatentes estacionados por lá. Bom, essas obrigações no continente africano eu vejo mais como a tentativa de tirar o máximo possível da região. Tanto os russos, quanto os Estados Unidos, quanto os europeus, todos eles, a China, não vamos esquecer também, todos eles se aproveitando sempre de novo, como antigamente também. Todos, afinal, todos os franceses e britânicos têm mercenários que realmente fazem o trabalho sujo. Os americanos também têm exércitos privados suficientes em todo o mundo. O modelo de negócios não é novo e funciona como sempre foi no passado, no presente, no presente e no futuro. Enquanto isso, os combatentes de Wagner podem ser encontrados em muitas áreas de crise, onde o envio de tropas regulares seria crítico do ponto de vista da política de segurança. Envolveria perdas pesadas ou seria internacionalmente sensível? Mas onde, por outro lado, como na África, há interesses econômicos e geopolíticos definitivamente tangíveis? Então, vocês podem ver que esses grupos privados se encontram em todos os cantos e de todos os lados. Eles estão sendo pagos. Existem vários grupos diferentes. Eu tive uma vez uma chance de falar com o pai de alguém que fazia parte de um grupo desse, privado. São empresas privadas, todos eles de tamanhos diferentes. Um dos maiores ou a maior, o maior grupo, deve ser o grupo Wagner. Mas eu tive a chance de falar uma vez com o pai de um combatente que fez parte de um grupo desse, privado. E eles, ele, antigamente, trabalhava aqui na Alemanha, no Landeskriminalamt, LKA. Ou como é que a gente diz? Landeskriminalamt, me ajudem aqui. Agência criminal do Estado, talvez assim, possa ser, não é? Ó, ó, vocês viram, não é? O puxadinho como está, continua igual, não foi pintado, pelo jeito não vai ser pintado. Mas, gente, eu tive a chance de falar com o pai, esse me disse que ele deixou o trabalho nesse Instituto do Estado Criminal para, então, fazer parte de um grupo privado. Porque lá ele podia ganhar um tanto a mais. E esse grupo privado, principalmente, eles cuidavam de navios. De navios de carga, de navios de petróleo e tal. Porque sempre existem certos canais por onde eles passam que há um certo perigo. Eles estavam, assim, até navios de viagens, né? Eles também cuidavam, então, eles realmente estavam em cima das navios, cuidando nesses momentos difíceis, nesses canais por onde tinham que passar. E, na época, fui na região da Somália. E lá existia bastante sequestros, no caso de navios, talvez vocês lembrem ainda, alguns anos atrás. E ele fazia parte de um grupo desse e ele estava em cima dos grandes navios, com metralhadores, com todo equipamento que a gente pode se imaginar, tentando defender a carga, as pessoas, etc. Então, ao redor do mundo, existem muitas empresas privadas que fazem, logicamente, diversos trabalhos para certos grupos, vamos dizer assim. Forte abraçante, mão no coração, até no próximo vídeo.